E você, não se preocupa com isso? Com o que? Ué, vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, né? E quem é que vai querer me beijar? Sra, toda hora eu vou ter que ficar fazendo um favorzinho pra ele. Pô, o cara não faz nada sozinho. Você é muito trouxa, né, seu idiota? Fica na sua aí, ô, bengalo-humano. Aqui é o Dens de Onze. Você é o... Gabriel. Ai, eu vou te falar uma coisa, esse menino novo é muito fofo. Vem dançar, Léo. Eu não, não sei dançar. A gente dança bem, a gente dança, mas saber dançar, todo mundo sabe, velho. A gente pode ir escondido. Esse mesmo lado do seu rosto também tá sendo iluminado, pessoal. Pô, gente, eu não sei dançar. Eu não acredito que vocês foram no celeiro assim, Léo. Oi, oi. O Gabriel já falou de mim pra você alguma vez? Como assim? Ah, tipo, se ele é afim de mim. Pura? Oi, Léo. O que eu vou querer saber do que tá cheio? É ou não é, Márcio? Aê, Leonardo! Vocês tão ficando loucos? Vem, Léo. Giovana, o que você tá fazendo? Primeiro você me arrasta pra festa e agora você quer me arrastar pra fora dela? Por que você tá falando assim comigo, cara? Porque fica todo mundo querendo me controlar e ninguém quer que eu beije ninguém. Eu acho que eu tô apaixonado pelo Gabriel. Eu não lembro de absolutamente nada. Eu tava completamente bêbado. Lude! Se você roubasse um beijo de alguém, como é que você faria pra devolver? Eu tô apaixonado pelo Gabriel.